Acompanhado pelo João Vitor Juiz já definiu lá o Perkins, Bassols do Rio Serão 5 minutos de acréscimo Deu uma de Valdívia o Jorge Henrique E tomou a chegada do João Vitor Aí o Marçal Aújo vai ficar bravo lá com o Jorge Henrique Porque ele fez a jogada Que o Valdívia faz toda hora E essa é a parte que não... Isso não tinha nada que acontecer Quer dizer, desnecessário Porque os jogadores ficam chegando E fazendo o que não precisava Numa rodada bacana, numa rodada bonita Numa rodada em que o futebol está festejando O Jorge Henrique fez o que o Valdívia fez um monte de vezes Os jogadores começam a ficar irritados O Marçal Aújo foi o primeiro a tomar satisfação E aí vem reserva E aí dá uma manchadinha No que é pra ser lindo, no que é ser bonito Que fique em paz e a gente continue com o jogo E aí o Thiago Heleno saiu do banco Também ficou bravo Veio o Leandro Castanho lá da zaga Aí não precisa O Valdívia não devia ter feito isso Ou não pega nada, cara? O Jorge Henrique? Não, o Valdívia cansou de fazer isso A torcida do Palmeiras aplaudiu Então o Jorge Henrique está no direito sim de fazer E o árbitro tem que punir quando há exagero da outra parte Como houve do João Vítor É, e aí o Leandro veio de lá O Thiago Heleno daqui O Thiago Heleno é esse aí o jogador Aí o Adriano saiu de lá Agora o Assunção pede calco E que as coisas fiquem em calma Porque lá no Engenhão também está quebrando o pau Confusão aqui Confusão no Engenhão E aí vai só aumentar o tempo Vai aumentar a tensão O juiz obviamente vai dar acréscimo Esquentou o tempo aqui no Pacaembu Esquentou o tempo lá no Engenhão Olha lá Renato Abreu O Péricles Baçosa, o juiz falando com ele O lance foi esse aí, ó Alexandro E Renato Abreu E continua ali, hein Chegaram agora no Jorge Henrique Luan deu um chute sem bola no Jorge Henrique O Luan, enquanto a gente estava vendo o lance O lance lá do Engenhão O Jorge Henrique E o Luan chegou no Jorge Henrique E agora no clima Aí o torcedor já não segura mais o grito João Vítor está expulso Jorge Henrique Jorge Henrique e Leandro Castan Expulsos Do lado do Palmeiras O João Vítor É, o Leandro Castan está O Leandro Castan está vindo aqui para o banco O João Vítor expulso Quando a gente falar que é uma pena Falar que é uma judiação para um final de campeonato tão bacana A gente vai estar chovendo uma olhada Olha o que o Luan fez Eu não sei o que o Jorge Henrique falou para ele Não sei o que o Jorge Henrique falou para o Luan Porque a reação do Luan na frente do Bandeirinha Ele nem escondeu Ele não se escondeu né Agora Da pontapé Não tem Porque Nem sei se ele falou alguma coisa Não pode fazer isso É isso Eu vou falar aqui assim Poxa que pena Era melhor que não tivesse A gente fala isso para não falar Coisa pior Hein Arnaldo Atitude deplorável dos atletas Poucas exceções Jogadores que não se meteram Mas no resto É uma pena Porque é aquele negócio que você diz Agora tem jogador que perde a cabeça O pouco E o juiz não tinha outra alternativa em expulsar Muito bem expulso E os jogadores Lamento Mas se portaram muito mal Bom, agora precisamos só ver O Leandro Castan está fora O Leandro Castan foi expulso O Jorge Henrique Está fora Não, está Foi substituído O Tite tomou a precaução de substituí-lo Né Mauro? Colocou o Moradei Moradei com a camisa 15 Era o outro volante Que o Tite tinha no banco Moradei No lugar do Jorge Henrique E o Jorge Henrique vai embora E claro Ele vai embora Para evitar qualquer problema Já vai para o vestiário Para não ter confusão maior Em cima dele no fim do jogo E é Saudado pela torcida corintiana O Luan não foi expulso não O Luan não foi expulso Bandeirinha estava ali do lado Não falou nada Bom, João Vitor foi expulso Disse o Bruno Já até saiu de campo João Vitor foi expulso E o Castan foi expulso Isso E aí Vamos lá